Gente, eu sou grata demais, porque esse tempo todo, igual o Bruno disse, a gente chega e vê um, olha na cara de um, olha na cara do outro e você pensa, mas não vou falar é nada aqui, porque é Deus que me defenda. Aí você não conhece ninguém e a coisa foi ficante, e eu senti assim, tão em casa, que eu acho que foi no primeiro dia, né, não foi no primeiro dia, aquela experiência que eu passei por ela, que eu me senti assim, libertada, livre, ranquei aquela máscara de 45 anos, gente, como aquilo pesava na minha alma, na minha cara, sei lá onde, eu tô leve, livre e solta, Benzadeus, obrigado a você, obrigado a todo mundo, vocês moram no meu coração. Glória transformacional!